Música Nesse vídeo vamos falar sobre os capítulos 8 a 11 de 2 Samuel. A vida de Davi é uma vida onde a Bíblia nos conta muitos detalhes. Dá para fazer um estudo fascinante sobre a personagem dele, sobre a personalidade, sobre a maneira que ele agia, sobre como ele reagia, sobre o que ele achava importante ou não. Muito interessante. E uma das lições que a gente aprende com ele é que em nossas vidas com Deus tem estágios, tem fases. Você ser ungido por Deus, você ter uma promessa de Deus sobre a sua vida, não garante que você não vai sofrer. A vida de Davi nos ensina isso muito claro. Que depois que ele foi ungido, aí que ele sofreu muito injustamente. Ele não tinha feito nada errado, mas sofreu fugindo de um inimigo mortal que iria matar ele a todo custo. É quase incontável as vezes que Davi escapou da morte. Muito difícil a vida dele. Muita angústia. Isso gerou muitos salmos que nos trazem muito consolo para todas as nossas angústias. Mas agora ele está em outra fase. Deus está com ele e ele é rei e ele começa a ganhar sobre todas as nações ao redor de Israel como nunca antes na história. Todos os povos ao redor de Israel, Amon, Moab, todos os povos ao redor de Israel que eram inimigos inveterados de Israel, ele ganha sobre eles, sujeita eles, eles pagam imposto para ele, ele pega o despojo deles e pega todo esse ouro, prata e bronze, e todas as coisas boas, pedras preciosas e dedica tudo ao Senhor que depois Salomão vai usar para construir o templo. Então essa é uma fase muito boa da vida de Davi onde Deus está com ele e ele tem vitória sobre todos os inimigos. Aí ele quer mandar, ele manda embaixadores para o rei de Amon porque o pai do rei de Amon morreu e era muito amigo de Davi, ajudou ele em algumas coisas quando ele estava fugindo de Saul e os conselheiros desse rei de Amon surgem com a teoria de conspiração falando que Davi não está querendo te dar presente, consolo, nada, ele quer espiar. Gente, ele acreditou e ele destruiu a nação todinha dele por causa disso. Davi estava com boa vontade e aí ele fez guerra, envergonhou os embaixadores, tentou arrumar os sírios para ir contra Davi, que coisa, mal aconselhado, destruiu a própria nação dele. E aí nós chegamos na pergunta que nós fizemos no último vídeo, isso é muito importante você prestar muita atenção, como evitar cair em tentação e cair no perigo de cometer pecados horríveis. Por que que Davi caiu no pecado de adultério com Batisseba? Porque ele não foi para a guerra no tempo que todos os outros reis iam, ele não foi com Joabe, ele ficou à toa, ósseo, ficar à toa, não é à toa que tem aquele provérbio, mente desocupada é oficina de Satanás. Isso é bíblico, ele estava à toa, à tarde, viu a mulher se banhando, pediu ela, ele falou, eu já sofri tanto e agora eu tenho direito, qualquer coisa é minha por direito. E foi e tomou a mulher de um dos seus soldados mais fiéis, e aí ele cometeu o erro, a mulher engravidou, mandou avisar ele e falou, e agora o que eu faço? E aí ele quis encobrir o pecado. E aí chama Urias, que é o marido da Batisseba, e aí Urias morre depois, sabe por quê? Porque ele era tão patriota, mas tão dedicado, que ele não desceu para a casa dele, não ficou com a mulher dele, e aí Davi perguntou, por que você não desceu para a sua casa? Ele falou, porque todo o exército está aí ao elento, entenda, sofrendo, e eu vou me ter conforto? Então o cara era bom demais, ele morreu depois porque ele era bom demais. Davi queria encobrir o pecado dele de adultério, que o cara ficava com a mulher dele, e aí pensava que o filho era dele e não de Davi, e seria o crime perfeito. Já que não deu desse jeito, Davi organiza para que Joabe coloque esse soldado valoroso no lugar mais perigoso e deixe ele ser morto pela mão do inimigo. Aí, aparentemente, é o pecado perfeito, é o crime perfeito, porque encobriu, não foi Davi que matou, foi o inimigo que matou, e ele é rei, e ninguém vai questionar, e ninguém nem fica sabendo, e ficou por isso mesmo. Davi pensou que ficou por isso mesmo. Só que, tem uma pequena frase, eu quero que você presta bem atenção nessas pequenas frases, porque é, sim, coisa muito séria. Conta todo o caso, todo o caso, no fim do capítulo 11, no último versículo, 27, tem uma frasezinha, na última frase da nossa leitura de hoje. Mas isto que Davi fez, desagradou ao Senhor. Ai, 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 já pensou? Crime perfeito, rei da terra, se achava no direito, mas, ninguém ficou sabendo. Mas Deus vê tudo, nada passa batido aos olhos de Deus. Isso é muito sério. Davi era um homem de Deus, Deus amava Davi, Davi era muito, era escolhido por Deus, Deus já tinha feito aliança com ele, mas ele fez, cometeu um adultério, depois um homicídio, homicídio, encomendado, e ele achou que ninguém sabia, mas Deus viu. Isso deve nos alertar. E vamos prestar bem atenção naquilo que eu falei, respondendo a pergunta do último vídeo, vamos prestar bem atenção, não fique à toa, não fique ocioso, não se ache no direito, depois que você passa muitas provas, muitas lutas, e agora eu tenho o direito de satisfazer a minha carne. Não tem direito. E isso vai criar problemas sérios. Mas isso fica para o próximo vídeo. E a pergunta para o próximo vídeo é a seguinte, como uma pessoa que ama a Deus, pode ficar tanto tempo, tão cego para seus próprios pecados? Como que uma pessoa que ama a Deus, não consegue enxergar seus próprios pecados? Apenas. Apenas. Apenas.